Essa é a rosa vermelha no vaso vermelho e essa é a rosinha rosa no vasinho rosa. O vasinho tem pezinho, bem delicado. Essa é a rosinha amarela no vasinho amarelo. Combinando sempre a cor da rosa com a cor do vaso e essa é a branca para quem gosta de paz. O vasinho branco com a florzinha branca e esse a gente fez uma combinação de flores vermelhas no vasinho preto, combina com quase tudo e uma joaninha para dar um destaque. Ficou. 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 Tchau, tchau.